Ai, ai, as queridas sem coroas, tem gente que fala, ah, a primeira coroa é a pessoa do que esquece Meu amigo, eu te digo uma coisa, quando você chegar sem coroas, aí é que você não vai se esquecer mesmo Eu tô aqui com exatamente 95 coroas no meu jogo E véi, hoje eu quero chegar às 100 coroas nesse vídeo, mano, eu vou chegar, confia meu filho Sem falar que eu tô quase atingido também 10 mil troféus, é troféus, eu não sei Mas enfim, mano, eu quero conseguir pegar essa meta hoje E véi, eu espero que nas partidas da final eu encontre um Gon, véi, do meu clã, Gon, véi, eu quero, mano Mas de qualquer forma, bora que bora pras partidinhas das finais que eu quero muito ganhar E pra primeira final, Honey Drop, mapinha muito da hora, o único problema são as pessoas com emote, como eu sempre falo Mas não tem problema não, eu quero jogar mais relaxado, tentar evitar treta, tá ligado? Pra não ser eliminado de uma vez, tá ligado? Quero ganhar, mano, fazer o que, né? Nossa, um carinho já tá vindo aqui tentando tirar o meu chão, meu amigo Fica longe, meu filho, qual foi? Deixa eu também tirar um pouquinho desse chão, véi, eu espero que esse cara não tenha um emote, mano Nossa, agora eu caí, nossa, meu amigo Que isso, cara, eu consegui, véi Que isso, véi Eita Pena que eu caí, mano Mas, cara, foi muito da hora E, véi, eu acho que esse bicho tem emote, mano, ele quer me derrubar, eu acho Ih, rapaz, sei não, hein Complicada a situação aqui, meu filho Toma cuidado Ó, ó, cuidado pra não fazer nada comigo, meu filho Eu sou indefesa Só tenho emote de coração, mano Se tu me der um soco, eu só posso te retribuir com um abraço Ai, meu Deus do céu Ele tinha Eu sabia, ele caiu Nossa, mano, eu sabia muito que esse cara tinha emote de soco Ó, esse cara também tem, véi Ele vai cair, não tô nem aí, filhão Vou ficar aqui mó de boa, véi Poxa, olha os caras, véi Mano, é por isso que eu não gosto desses emotes, mano Por mim, eles tiravam do jogo, cara Mas fazer o que, né? A vida, mano Vamos ir por aqui Bora ficar aproveitando esse espizinho E, véi, é melhor acertar esse pulo Ok, tá Consegui acertar Nossa, quase que eu erra aqui Ih, rapaz, eu vou ter que pular Oh, no Mas tudo bem, ainda tenho bastante piso Eu tô disputando contra um cara só Ai, meu Deus do céu Classifiquei Perfeito, mano Coisa boa Primeira vitória, mano Primeira partida de final E primeira vitória, mano Tamo junto demais, jogo E vamos que vamos pra próxima, véi Space Race Eu desenvolvi umas bolas nesse mapa Que eu gostaria de colocar em prática nessa partida Só que eu não sei se isso vai me atrapalhar, mano Porque, sei lá, pode ser que eu erre e acabe sendo desclassificado por isso Mas, de qualquer forma, bora vir aqui Eu já tenho que pular nessa parte aqui Nossa, véi, eu acho que eu não vou conseguir fazer Mas, mano, eu não consegui Mas tudo bem, não tem problema, não Eu consegui acertar Eu não consegui, cara Nossa, véi, eu acho que eu pulei antes, mano Mas tudo bem, agora eu vou conseguir acertar essa burlinha, ó Nossa, mano, essa burlinha, véi Nossa, mano, se acerta de primeiro seria tão bom, cara Nossa, mas seria muito bom mesmo, véi Mas tudo bem, não tem problema, não Vamos fazer essa daqui também E, mano, chega muito rápido com essas burlas, né Não, véi Cê é louco, mano Já vamos vir pra cá E eu acho que não vai dar pra gente chegar em primeiro Mas vai dar pra gente chegar Até que numa qualidade Ou melhor, numa classificação bem boa E o problema é que eu acho que é no meio lá GG, véi É, GG, mano, não deu Se eu tivesse acertado o primeiro pulo daquela burla Com toda certeza daria certo Pois eu acabei errando E bora que bora pra mais uma Dessa vez no super slide Eu tava desenvolvendo as técnicas pra passar esse mapa em primeiro lugar Porém eu ainda não coloquei em prática muito certinho, tá ligado? Então pode ser que eu acabe errando Ih, rapaz, já tomei o impulso aqui sem querer Mas tudo bem, foi ótimo, mano Já vamos começar fazendo isso Nossa, me deram o impulso Que isso, mano Eu fui mó pra frente, véi Mas tudo bem Tá ótimo, mano Muito obrigado pelo impulsinho, véi Tamo junto demais Já vamos por aqui, por essa parte Eu desenvolvi a técnica de vir por aqui, tá ligado? E caí nessa parte Só que não deu certo Ih, mano, será que eu pego a primeira posição? Carinha joga bem até, mano Será, mano? Ih, rapaz, sei não, hein Ah, não Acabei batendo ali sem querer Opa, ele ficou preso Nice, véi Nice Tá, pode ser que eu chegue em primeiro lugar Ah, eu não sei, véi Ah, mano Foi muito quase, véi Se eu não tivesse errado aquele pulo na parte roxa Eu teria ganhado, mano Foi muito encostado, véi Se eu tivesse um emote de soco Eu pegava ele, af E bora que bora pra mais uma Block dash dessa vez Dessa vez é eliminação, mano Tem que tomar cuidado com o povo Eu saí de uma bula Que você bate no espinho E você é jogado pra cima Cara, eu queria tentar fazer ela, mano Tem também outra de você Simplesmente passar pro bloco E ignorar, tá ligado? Que tem uma parede Eu queria também fazer ela Carinha bem complicadinha, mano E, véi Já teve uma pessoa Que foi eliminada aqui Eu acho que ele ficou off Sei lá, mano Pô, mas tudo bem Melhor ele do que eu, né, mano As ideias Eu preciso ganhar, cara E sem vitórias E, mano Eu tô um pouquinho ruim hoje, véi Eu não treinei antes de gravar o vídeo Literalmente Aquela partida que eu ganhei Foi a minha segunda, mano Do dia Então, véi Eu tô realmente bem Bem ruimzinho, mano Então não me julga muito, não Eu acho que se ficar só uma pessoa Aqui nesse mapa, mano Comigo Eu vou tentar jogar ela Nos lasers, cara Tentar fazer isso Pra ver se eu consigo Eliminá-la rápido Tá ligado? Qualquer coisa Eu uso ela como escudo E simplesmente Ganhar a partida Quem sabe, né? Tentar ganhar, pelo menos, né? Se eu errar Alguma coisa Eu vou acabar Complicando aqui, véi Nossa, véi Esse carinha tem soco Eu tenho que tomar cuidado com ele Muito cuidado mesmo, véi Vou ficar longe Desses carinha com soco Pra eu não ser eliminado Logo de uma vez E, mano Quando chegar a parte do labirinto Vai ser muito complicado Cara Vou ter que estar muito esperto Já já vai chegar essa parte, véi O povo não tá sendo eliminado Socorro, véi Nossa, aquele cara quase caiu no laser Nossa, era pra ele ter caído Meu Deus do céu O que que tá acontecendo aqui, véi? O povo tá sendo eliminado Meu Deus A dos lasers agora Meu Deus do céu Calma aí, véi Calma aí, mano Calma aí Aí, perfeito, véi Consegui, mano GG, cara Classifiquei, véi De qualquer forma Se eu não conseguisse passar ali Nos labirintos Eu teria como passar por cima Então, véi Foi muito bom pra mim Essa vantagem, tá ligado? GG demais E bora que bora pra mais uma partida final Porque eu amo esse mapa, cara Lava Rush é o meu mapa favorito O único problema é quando tem muita gente, cara E olha só Tem um gom na partida Vocês viram, mano? Ao meu lado Que top, véi O pandinha é gom, mano Cara, eu acho que eu vou dar a vitória a ele, mano Mas sei lá, véi É porque, mano Eu preciso dar 100 poros, véi Nossa, véi Eu só levei uma na cara, mano Sério Meu Deus do céu Tá complicado hoje, véi Mano do céu Que isso, véi Eu levei duas boladas na cara Do nada, véi Ah, não, mano Essa daqui vai ser GG Pelo menos eu espero que o gom ganhe Nossa, véi Hoje tá difícil, mano Depois se você erra o time da primeira Cara, você é eliminado Completamente, mano E o pior Eu não posso fazer nada contra isso, véi Se eu só ganhar agora Se eu acertar todas as bulas E ninguém tenha passado ainda, mano Porque é complicado, véi Nossa, mano Já deve ter Ih, já tem gente na final O pandinha vai ganhar Vai, gom Vai, vai Vai, mano Ele vai ganhar, mano Ele vai ganhar Perfeito, cara Eu acho que ele ganhou, mano Eu acho que ele ganhou Ele não ganhou? O quê? O que que houve com ele? Ah, não, mano O que que aconteceu com ele? Ah, mano Cê é louco Coitado, cara Nossa, mano Tadinho, cara Ele ganhou, mano Ah, véi Mas ele trolou, mano Ah, não, mano Qual foi? Mas tamo junto, véi Ganhou o gom Pelo menos deu bom, mano Deu bom Tá ótimo E bora que bora Pra mais uma partidinha, véi Dessa vez não tem nenhum gom Mas cês tão vendo, véi Os goms tão representando No nosso joguinho, véi Do Stumble Guys Ô, coisa boa, mano Aí sim que é bom E, véi Eu já nasci num spawn bem ruim Pra esse mapa Mas não tem problema não, mano Eu já vou tentar pegar a vantagem Pulando por aqui Ih, não deslizou, véi Tá, já complicou, meu filho A única forma de ganhar esse mapa É acertando toda essa bula E passando esse carinha daqui, véi Mas já tem gente Tá atrapalhando Oh my god Tá, já vamos vir por aqui Nossa, véi Eu acho que não vai dar Pra ganhar isso, cara Nossa, mano Aí é, F total O carinha vai passar ali Por primeiro Eu acho que vou ter que fazer isso Nossa, ele fez também, véi Tá, já deixa eu vir por aqui também Nossa, o carinha quase que me travou ali Mano do céu Que isso, meu filho Opa O carinha caiu ali Deixa eu tentar pegar esse daqui também Colocar pra cá, ok Ah, não Não vai dar, véi Nossa, eu tirei o carinha da desclassificação Mas tinha outro Se eu tivesse o emote de soco Dava pra ganhar, véi Chegava perto dele Dava só um e já ia direto É por isso que eu não gosto desse emote do coração, véi Não tem muito o que fazer E bora que bora pra mais uma Porque agora é eliminação, mano Block Dash, mano Se tudo der certo Eu consigo ganhar essa daqui Mas vai ser um pouco complicado, cara Eu já espero que alguém esteja FK Pra ser eliminado Ih, ninguém tá FK, mano Aí complicou Sete pessoas num jogo só Ih, my god Tá, dá pra ganhar, véi É só ficar relaxado Tranquilo na minha Até chegar a fase do labirinto Porque quando chegar a fase do labirinto Tem gente que se atrapalha E acaba caindo, tá ligado? Então se eu conseguir passar a fase do labirinto De boaça Eu com toda certeza Consegui classificar e ganhar, mano Então eu vou ficar bem de boa O único problema São esses pessoais com emote, mano Então eu vou ficar mais longe desse pessoal Porque eu não sei quem é que tem soco ou não, mano Então quanto menos pessoas de emote A gente tirar, melhor, véi Nossa, mano Um já caiu no laser ali, cara Vocês viram? Foi bem rápido, mano Que ele caiu Coitado, véi Tadinho dele mesmo Tá, deixa eu vir por aqui Eu já vou pular logo de uma vez Porque pode ser que esse pinguim tenha soco, mano Eu não quero ficar no soco dele, não É, por favor, né? É complicado as ideias, véi Porque ele me joga pro laser Aí complica as ideias, tá ligado? Tá, já vamos passando por aqui Bem tranquilo mesmo E opa, maguinho Tudo bom com você? Não vai querer me dar soco, não, né? Uma pessoa já foi eliminada também Tá, 2 de 7, mano De eliminado Só faltam mais 5 pra serem Mano, será que a gente ganha isso, cara? Bem complicado, véi Mas tamo junto Bora tentar, mano Deixa eu passar por aqui Tentar pelo menos Ih, rapaz Calma lá Que aqui não era o caminho certo não, mano Nossa, véi Se não tivessem liberado o caminho já era Tá, aqui eu vou tentar fazer uma coisa arriscada Mas eu espero que dê certo Ih, não deu, mano GG, cara Ser eliminado, mano Oh, no Ah, não, cara Eu nunca mais tento aquele pulo, véi É difícil de se fazer, véi Nossa E bora que bora pra mais uma Over and under, mano Mapinha muito troll, cara Tem uma parte lá que às vezes não pula quando eu jogo Mas tudo bem, véi Bora tentar passar aqui do mesmo jeito, véi Nossa, mano Já pegaram a posição de primeiro lugar, cara Oh my god, véi Mas tudo bem Não tem problema não Bora continuar Pode ser que dê certo, mano Ai, rapaz Aí complicou, véi Tem mais gente por aqui Ok, um carinha caiu Nossa, mas ele foi lançar Ok, caiu de novo Tá, mano Opa, opa, opa Talvez a gente tenha uma vitória aqui Opa, é isso mesmo, meus amigos Uma vitóriazinha Aí sim, mano Classifiquei, véi Mano, foi muito boa essa partida Eu não errei nem um pulinho, cara Aproveitei todas as passagens possíveis E aproveitei também dos erros dos outros Mano, foi perfeitinha, véi Gostei demais, véi E bora que bora pra mais uma partidinha, véi Dessa vez com uma skin especial nela, mano Já tô vendo eles me dando tapa Me dando um monte de coisa, véi Só que eu não tenho o nome vermelho aqui nesse jogo Porque se eu tivesse, eu ia ser focado muito, cara Mas bom, já tem sete pessoas pra ser eliminadas nesse mapa do laser, cara Vou ficar mais tranquilo e relaxado, mano Eu não vou atacar ninguém Não vou abraçar ninguém, não Vou ficar mais de boa na minha Talvez eu só abrace no final pra tentar ganhar a vitória Mas só pra isso, véi Ih, ih O que que aconteceu, véi? O carinho foi tentar eliminar o skin especial Acabou se eliminando, mano Meu amigo do céu O que que aconteceu ali, véi? Coitado, mano Mas tudo bem, véi Teve que mereceu, mano Teve mais do que mereceu mesmo Agora só não me ataca Viu skin especial? Ó, tô do teu lado, mano Se sobrar só tudo Eu não te elimino com o abraço Pode ser? Bora fazer esse trato? Pô, mano Bora fazer esse trato aí, meu filho Bora ser mais humilde aí, gente E nossa, olha o laser aqui, véi Nossa, quase que eu não vejo esse laser Quando eu vi, ele já tava bem perto de mim, cara Tem que tomar cuidado com o meu ângulo de visão, véi Tá bem ruim ultimamente Opa, já tem um aqui Já tem um laserzinho nessa parte que anda rápido Eu acho que o segredo desse mapa É passar os que passam rápido E eliminar os que vêm lentinho Eu não entendi o que eu falei Mas tudo bem É buguei, mano Mas tudo bem demais Tá, eu acho também que é uma boa A gente passar pelos cantos que menos tem laser, cara E nossa, agora que eu vi que só tem eu e aquele carinha Eu vou tentar pegar ele no abraço, mano Nossa, não consegui, cara Agora ele vai fugir de mim Volta aqui, meu filho Aê, perfeito, mano Perfeito demais, cara Aê, véi Qualifiquei Mano, coisa boa, véi Foi muito boa essa partidinha Consegui escapar de todos os lasers Consegui tá aí fazendo amizade com skin especial E consegui ganhar Foi muito bom E agora, meus amigos Vamos pra próxima vitória Quer dizer, nossa, uma rodada de final, né Vitória não pode cantar antes da hora Mas só falta apenas uma pra eu conseguir as 100, mano E é block dash, cara Ah, block dash dá pra ganhar Eu já ganhei, mano Em block dash tá ótimo, mano Dá pra conseguir, vai Eu só preciso chegar a tempo Na parte do labirinto E que estranho, véi Já começou com esse, véi Será que vai ficar mais difícil? Mano, tá começando com muita parte complicada já, hein Essa parte aqui não era pra ter vindo agora, não, mano Mas eu não sei se é aleatório, meu amigo Imagina começar com o labirinto Todo mundo é eliminado logo de primeira Mano, complicado demais Mas tudo bem Não tem problema não, meus amigos Agora que bora desviando dessas partes Ó, era pra começar assim Tranquilo de começo Aí depois de um tempo Vinha um spin, dois Só pra ficar variando, tá ligado? Queria ser assim por enquanto Mas tudo bem Bora que bora, mano Quanto mais cedo a gente ganhar melhor, mano Porque eu já tô irritado de ficar puxando partida Não, mentira, véi Eu tô gostando, véi É tá da hora a habilidade aqui no joguinho O único problema é que às vezes eu me atrapalho E acabo sendo eliminado nas primeiras rodadas, véi Principalmente em Floor Flip, etc Mano, são mapas bem complicadinhos, véi Porque depende muito do povo, tá ligado? Mano, bora que bora Faltou apenas mais três jogadores pra serem eliminados? Quer dizer, pra serem eliminados não Pra ver se são, né? Eu não vou cantar a vitória, véi Eu tô assustado E nossa, véi Aquele carinha vai ser eliminado? Ah, não, mano O carinha foi eliminado, eu acho Só faltam mais dois Eu nem vou querer fazer aquele pulo de novo que eu fiz Que, mano? Eu tô achando que eu não vou conseguir passar, cara Véi, aquele carinha vai ser eliminado, mano Nossa, véi Aí não Ih, rapaz O que houve aqui com você, meu filho? Oh my god Eu não consegui também Ah, não, cara Nossa, velho Não era pra eu ter feito isso, mano Eu não tenho que pular ali, cara Pra me classificar Se eu tivesse a rasteira Eu utilizava naquele canto, mano Mas como eu não tenho, complicou Eu deveria ter pulado nos espinhos Igual aquele cara fez Pra ter uma chance de chegar lá em cima, mano Mas eu acabei me complicando Fazer o quê, né? E pra mais uma finalzinha Bora que bora, mano Bora ver se vem algo bom nessa final Oh, coisa boa Mapa que eu gosto Mano, mesmo se eu não ganhar, né? Se eu tô feliz Porque eu amo jogar nesse mapa, véi Na moral, as burlas que dá pra fazer aqui É muito top O único problema é que Quando você erra, mano É muito frustrante Mas tudo bem Eu já tô chegando aqui em primeiro Mas, mano Tudo pode mudar, tá ligado? Nem vou arriscar e não pegar aquele checkpoint Porque senão pode ser que eu acabe sendo eliminado, cara Logo de comecinho Bora passar por aqui mesmo Não vou ter medo dessa lava, não Porque senão eu vou acabar sendo eliminado Ai, meu Deus do céu Quase que eu bato ali naquela bola Oh my God do céu Mas tudo bem Vamos passar por aqui Trunks E talvez eu seja classificado, mano Mas não sei, cara Pode ser que aconteça de tudo aqui nessa partida Mas tudo bem Bora vir por aqui E nossa, mano Não era pra eu ter feito isso Era pra eu ter esperado o piso, não era? Mas tudo bem, mano Agora eu esperei, velho Agora sim, mano Bora passar por essas bolinhas aqui de boassa, mano E GG Classificamos, velho No meu mapa preferido, mano Aí sim, cara Aê, velho E, mano Pelo visto Eu consegui, cara Eu cheguei aqui As 100 coroas, mano Isso mesmo, velho Tô muito feliz por causa disso, velho Tô muito feliz mesmo Pela minha progressão Se liga 100 coroas, cara E 9.500 troféus Infelizmente eu não cheguei aos 10.000 Como eu queria Mas tudo bem Tô feliz do meu jeito Tô feliz do meu jeito